O Evangelho de Filipe Os herdeiros do que é vivo estão vivos e são herdeiros tanto do que está vivo como do morto. Os mortos não são herdeiros de nada. Pois como pode aquele que está morto herdar? Se aquele que está morto herda o que é vivo ele não morrerá. Mas o que está morto viverá ainda mais. O pagão não morre, pois ele nunca viveu para que possa morrer. Aquele que acreditou na verdade encontrou a vida e corre o perigo de morrer, pois está vivo. A partir da vinda de Cristo, o mundo foi criado, as cidades embelezadas e os mortos levados embora. Quando éramos hebreus, éramos órfãos e só tínhamos a nossa mãe. Mas, quando nos tornamos cristãos, tivemos tanto pai como mãe. Os que semeiam no inverno colhem no verão. O inverno é o mundo, o verão é o outro reino eterno e um. Semeemos no mundo para que possamos colher no verão. Por esta razão é apropriado que não oremos no inverno. O verão sucede o inverno. Porém, se algum homem colher no inverno ele, na verdade, não estará colhendo, mas simplesmente arrancando, pois o inverno não oferecerá uma colheita para tal pessoa. Não só que não aparecerá, mas também no sábado é estéreo. Cristo veio para resgatar alguns, salvar outros para redimir ainda outros. Ele resgatou os forasteiros e felos seus. E colocou os seus separados, aqueles que havia dado como garantia segundo seu plano. Não foi só quando apareceu que Cristo ofereceu voluntariamente sua vida, mas ofereceu-a voluntariamente desde o dia em que o mundo surgiu. Então, ele veio primeiro para tomá-la, pois ela havia sido dada como garantia. Ela havia caído em mãos de ladrões e foi feita prisioneira. Mas ele a libertou, resgatando as pessoas boas do mundo assim como as más. Luz e treva, vida e morte, direita e esquerda são irmãos entre si. São inseparáveis. Por isto, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte. Assim é que cada um se dissolverá em sua origem primordial. Mas os que estão exaltados acima do mundo são indissolúveis, eternos. Os nomes dados às coisas do mundo são muito enganadores, pois desviam nossos pensamentos do que é correto para o incorreto. Assim, quem ouve a palavra Deus não percebe o que é correto, mas sim o incorreto. O mesmo ocorre com o Pai, Filho e Espírito Santo, vida. Luz, ressurreição, igreja e tudo mais. As pessoas não percebem o que é correto, mas sim o incorreto, a menos que tenham aprendido o que é correto. Os nomes que se ouvem estão no mundo enganam. Se estivessem no reino eterno e on, não seriam jamais usados como nomes no mundo. Tampouco foram colocados entre as coisas do mundo. Eles têm um propósito no reino eterno. Só há um nome que não se pronuncia no mundo, o nome que o Pai deu ao Filho, e que está acima de todas as coisas o nome do Pai. Pois o Filho não se tornaria Pai, a não ser que usasse o nome do Pai. Aqueles que têm este nome conhecem-no, mas não o pronunciam. Mas, aqueles que não têm este nome não o conhecem. A verdade fez com que os nomes surgissem no mundo por nossa causa, pois não é possível aprendê-las sem estes nomes. A verdade é uma única coisa, e muitas coisas por nossa causa, para nos ensinar com amor sobre esta coisa una por meio de muitas coisas. Os regentes acontes queriam enganar o homem, porque viram que ele tinha parentesco com aqueles que são verdadeiramente bons. Eles tomaram o nome daqueles que são bons e deram-no aos que não são bons, para que, por meio dos nomes, pudessem enganá-los e vinculá-los aos que não são bons. É. Depois, que favor os nomes lhes prestam? Fazem com que sejam tirados daqueles que não são bons e colocados entre os que são bons. Eles sabiam estas coisas, porque queriam apoderar-se do homem livre e torná-lo seu escravo para sempre. Há poderes que o homem, não querendo que lhes seja salvo, para que lhes possam. Porque se o homem for salvo, não haverá nenhum sacrifício e não serão oferecidos animais aos poderes. Na verdade, eram aos animais que lhes ofereciam sacrifícios. Eles eram realmente oferecidos vivos, mas quando os ofertavam eles morriam. Quanto ao homem, ofereceram no morto a Deus, e ele viveu. Antes da vinda do Cristo não havia pão no mundo. Também no Paraiso, o lugar onde estava Adão, havia muitas árvores para alimentar os animais, mas não havia trigo para sustentar o homem. O homem costumava alimentar-se como os animais, mas quando veio Cristo, o homem perfeito, ele trouxe pão dos seus para que o homem pudesse ser nutrido com o alimento de homem. Os regentes pensavam que era por seu próprio poder e vontade que faziam o que estavam fazendo. Mas o Espírito Santo, em segredo, estava realizando tudo através deles, segundo sua vontade. A verdade, que existia desde o princípio, está semeada por toda parte. E muitos veem nascendo semeada, mas são poucos os que a vêm sendo colhida. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Mas eles estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando uma mulher alguma vez concebeu por obra de outra mulher, Maria é virgem que nenhum poder conspurcou. Ela é uma grande anátema para os hebreus, que são os apóstolos e os seus seguidores. Esta virgem que nenhum poder violou os poderes violaram a si mesmos. O Senhor não teria dito meu pai que está nos seus MT se não tivesse outro pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu pai. O Senhor disse aos discípulos, de cada casa, tragam para a casa do pai. Mas não tomem nem carreguem nada da casa do pai. Jesus é um nome oculto. Cristo é um nome revelado. Por esta razão, Jesus não está particularmente ligado a nenhuma língua. Seu nome é sempre Jesus. Cristo, porém, em Siria com a Messias em grego, Cristo. Certamente todas as outras línguas referem-se a ele com suas próprias palavras. O Nazareno é aquele que revela o que está oculto. Cristo tem tudo em si mesmo, seja homem, anjo ou mistério, e no pai. Os que dizem que o Senhor morreu primeiro e então se levantou estão enganados. Pois ele primeiro se levantou e então morreu. Se alguém não alcança primeiro a ressurreição ele não morrerá. Assim como Deus vive, ele iria ninguém esconde um grande objeto de valor no lugar de destaque. Mas muitas vezes se tiram milhares de tais objetos em algo que não vale um centavo. Vejam a alma ela é uma coisa preciosa que se encontra num corpo desprezível. Aos que têm medo de ressurgir-nos. Por isto querem ressurgir na carne. Não sabem que são aqueles que vestem a carne que estão-nos. São aqueles que despise que não estão-nos. Nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus. O que é que não herdará? Aquilo que usamos. Mas também o que é isto que herdará? É aquilo que pertence a Jesus e a seu sangue. Por isto ele disse aquele que não come a minha carne e bebe o meu sangue e não tem vida em siju. O que quer dizer isto? Sua carne é a palavra ou o verbo, e seu sangue é o Espírito Santo? Quem recebe tais coisas tem alimento, bebida e vestimenta. Recrimina os outros que dizem que a carne não ressuscitará, pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressurgirá. Diz-me, então, o que ressuscitará para que possamos te aplaudir? Falas do Espírito na carne, que é também esta luz na carne. Porém isto também é matéria que se encontra na carne, pois tudo o que disseres, não estará fora da carne. É preciso ressurgir nesta carne, já que tudo existe nela. Neste mundo, aqueles que usam roupas valem mais do que as vestes. No reino dos céus, as vestes valem mais do que os que as usam. É por meio da água e do fogo que tudo é purificado, o visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Existem algumas coisas ocultas por meio das visíveis. Existe água na água e fogo na crisma. Jesus pegou-os todos de surpresa, porque ele não apareceu como era, mas da maneira como seriam capazes de vê-lo. Apareceu aos grandes como o grande, aos pequenos como o pequeno, aos anjos como o anjo, e aos homens como o homem. Por isto sua palavra ocultou-se de todos. Alguns realmente o viram, pensando que o estavam vendo a si mesmos. Mas quando apareceu gloriosamente aos discípulos sobre a montanha não era pequenino. Ele se tornou grande, mas fez com que os discípulos ficassem grandes, para que pudessem percebê-lo em sua grandeza. Disse naquele dia na ação de graças, vós que unistes a luz perfeita e com o Espírito Santo, incorporai os anjos também a nós, como sendo as imagens. Não desprezeis o cordeiro, pois sem ele não é possível ver o rei. Ninguém será capaz de ir ao rei se estiver nu. O homem celestial tem muito mais filhos do que o homem terreno. Se os filhos de Adão são muitos, apesar de morrerem, quanto mais os filhos do homem perfeito que não morrem são continuamente gerados. O pai faz um filho, mas o filho não tem poder para fazer um filho. Pois aquele que foi gerado não tem o poder para gerar. O filho obtém irmãos para si, e não filhos. Todos os que são gerados no mundo, são gerados de maneira natural, enquanto os outros são nutridos do lugar do qual nasceram. Por ter sido destinado ao lugar celestial o homem recebe nutrição. Dele e da boca. E se a palavra tivesse saído daquele lugar, ela receberia a nutrição da boca e se tornaria perfeita. Por isto a palavra perfeita concebida a nascimento por meio de um beijo. Por esta razão nós também nos beijamos uns aos outros. Somos concebidos da graça que nos é comum. Havia três que sempre caminhavam com o senhor sua mãe, Maria, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira todas chamavam-se Maria. O pai e o filho são nomes simples. Espírito Santo é um nome composto. Eles estão em toda parte acima e abaixo, no oculto e no revelado. O Espírito Santo está no revelado e está abaixo, e está no oculto e está acima. Os santos são servidos por poderes malignos, pois estes ficam cegos, por obra do Espírito Santo. Pensando que estão servindo um homem comum, todas as vezes que o fazem aos santos. Por isto um discípulo pediu um dia algo destimundo ao senhor. Ele lhe respondeu pede a tua mãe, e ela te dará as coisas que pertencem ao trem. Os apóstolos disseram aos discípulos que toda a nossa oferenda adquira sal. Eles chamavam sopia de sal. Sem sal nenhuma oferenda é aceitável. Mas sopia é estéreo, sem filhos. Por esta razão é chamada de um traço de sal. Sempre que eles quiserem do seu jeito, o Espírito Santo e seus filhos são muitos. O que o pai possui pertence ao filho. Enquanto este é pequeno, não se lhe confia o que é seu. Mas quando se faz homem, seu pai lhe dá tudo o que possui. Aqueles que se desencaminharam, os que o próprio espírito engendrou, geralmente se desencaminham também por causa do espírito. Assim, com o mesmo sopro o fogo é atiçado e apagado. Echamota é uma coisa e Echimota outra. Echamota é simplesmente sabedoria. Enquanto Echimota é a sabedoria da morte. Aquela que conhece a morte, sendo chamada pequena sabedoria. Existem animais domésticos, como o boi, o burro e outros deste tipo. Outros são selvagens e vivem isolados nas regiões ermas. O homem é o campo com animais domésticos e, com isto, sustenta-se e alimenta os animais. Sejam mansos ou selvagens. Compare com o homem perfeito. Ele cultiva por meio de poderes que lhe são submissos, preparando o surgimento de todas as coisas. É por causa disso que todo mundo se mantém, seja bom ou mal, da direita ou da esquerda. O Espírito Santo apacenta a todos e governa todos os poderes, os mansos e os selvagens, bem como os que são únicos. Pois, na verdade, eles mantêm presos. Para que se desejarem, eles não possam escapar. Aquele que foi criado é lindo, mas tu não acharias que os filhos deles são criações nobres. Se ele não fosse criado, mas engendrado, tu acharias que os descendentes deles são nobres. Agora, porém, ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisto? Primeiramente surgiu um adultério, em seguida assassinatos. E ele foi gerado no adultério, pois era o filho da serpente. Assim, tornou-se um assassino, como seu pai, e matou seu irmão. Na verdade, todo ato sexual que ocorre é entre seres que não são semelhantes entre si adultério. Deus é um tintureiro. Assim como os bons corantes chamados de autênticos dissolvem-se nas coisas que são tingidas por eles. Também o mesmo ocorre com aqueles a quem Deus tingiu. Como, seus corantes são imortais, eles tornam-se imortais por meio de suas cores. Pois bem, Deus mergulha o que lhe mergulha na água. Ninguém pode ver algo das coisas que realmente existem, a menos que se torne como elas. Não é assim que se passa com o homem no mundo. Ele vê o sol sem ser o sol, vê o céu, a terra e todas as outras coisas. Mas ele não é estas coisas. Isto está de acordo com a verdade. Mas, tu viste algo daquele lugar e te converteste naquelas coisas. Viste o espírito e te tornaste espírito. Viste o Cristo e te tornaste Cristo. Viste o Pai e te tornarás o Pai. Assim, neste lugar vês todas as coisas e não vês a ti próprio. Mas naquele lugar realmente vês a ti mesmo. E te tornarás o que vires. A fé recebe, o amor dá. Ninguém poderá receber se não tiver fé. Ninguém será capaz de dar sem amor. Por esta razão, para que realmente possamos receber, cremos. E para que possamos amar, damos. Pois se alguém dá sem amor não recebe benefício pelo que deu. Aquele que recebeu alguma outra coisa que não seja o Senhor ainda é um hebreu. Os apóstolos que nos precederam chamavam-no assim Jesus, o Nazareno, Messias. Isto é, Jesus, o Nazareno, o Cristo. O último nome é Cristo. O primeiro é Jesus. O do meio é o Nazareno. Messias tem dois significados. O Cristo e o medido. Jesus em hebraico é a redenção. Nazara é a verdade. O Nazareno, então, é a verdade. Cristo foi medido. Foram o Nazareno e Jesus que foram medidos. Quando a pérola é atirada na lama ela não passa a ser desprezada. Tampouco se for banhada em óleo de bálsamo se tornará mais preciosa. Ela sempre manterá o seu valor aos olhos de seu dono. O mesmo ocorre com os filhos de Deus onde quer que estejam. Eles sempre têm valor aos olhos de seu pai. Se de seres, sou judeu, ninguém se inquietará. Se de seres, sou romano, ninguém se perturbará. Se de seres, sou grego, bárbaro, escravo ou livre, ninguém se incomodará. Se de seres, sou cristão, os tremerão. Quisera que eu pudesse desta forma, a pessoa cujo nome não será capaz de resistir ouvindo. Deus é antropófago. Por isto os homens são sacrificados a ele. Antes dos homens serem sacrificados, sacrificavam-se animais. Pois aqueles a quem eram sacrificados não eram deuses. Tanto as vasilhas de vidro como as de argila são feitas com o uso do fogo. Mas, se as de vidro quebram, elas são refeitas, pois surgiram por meio de um sopro. As de argila, no entanto, são destruídas, pois foram feitas sem sopro. Um burro, girando uma pedra de moinho, caminhou cem milhas. Quando ele foi solto percebeu que ainda estava no mesmo lugar. Existem homens que fazem muitas jornadas, mas sem fazer nenhum progresso em qualquer direção. Quando o crepúsculo os surpreende, não encontraram nenhuma cidade nem vilarejo, nenhum produto humano nem fenômeno natural, poder nem anjo. Lá botaram em vão, os coitados. A Eucaristia é Jesus, pois ele se chama Parisata em Sirico, que é aquele que está estendido. Pois Jesus veio para crucificar o mundo. O Senhor entrou na loja de corantes de Levi, tomou setenta e duas cores diferentes e jogou-as na tina. Ao retirá-las estavam todas brancas. E ele disse da mesma forma, o filho do homem veio como tintureiro. A Sophia, que é chamada de Astério, é a mão dos anjos. E a companheira do Maria Madalena. Amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em seus. Os demais discípulos. Eles lhe disseram porque amas mais do que todos nós. O Salvador respondeu dizendo porque não os amo como ela. Quando um cego e uma pessoa normal estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro. Quando chega a luz, então, aquele que vê ver a luz, e o cego permanecerá na escuridão. O Senhor disse, bem-aventurado aquele que é antes de chegar a existir. Pois, aquele que é foi e será. A superioridade do homem não é óbvia visão, mas encontra-se no que está escondido da vista. Por isto ele domina os animais que são mais fortes do que ele, grandes em termos do óbvio e do oculto. Isto os capacitam a sobreviver. Mas quando o homem se separa deles, mordem e matam, uns aos outros. Devoram-se porque não encontram nenhum alimento. Porém, agora encontraram comida porque o homem preparou o solo. Se alguém entra na água e sai dela sem nada haver recebido e diz, sou cristão, simplesmente tomou o nome emprestado a juros. Porém, se recebeu o Espírito Santo, recebe o nome de presente. Aquele que recebe um presente não precisa devolvê-lo. Mas, daquele que tomou emprestado a juros, o pagamento é exigido. É assim que acontece com quem experimenta um mistério. Grande é o mistério do casamento. Pois sem ele o mundo não existiria. Agora a existência do mundo, e a existência é casamento. Pense sobre o relacionamento, pois ele possui poder. Sua imagem consiste numa corrupção. As formas dos espíritos malévolos abrangem machos e fêmeas. Os machos são os que se unem com as almas que habitam uma forma feminina. Enquanto as fêmeas são as que se misturam com os que se encontram em forma masculina. Porém que são desobedientes. E não se consegue escapar deles. Pois ditem a pessoa se ela não receber um poder masculino ou feminino. O noivo e a noiva. Eles são recebidos na câmera nupcial espelhada. Quando as mulheres devassas vêem um homem sozinho. Lançam-se sobre ele, entretendo-o e maculando-o. Igualmente, os homens voluptuosos, quando vêem uma mulher bonita sozinha. Procuram persuadí-la e possuí-la, desejando corrompê-la. Porém, se vê um homem com sua esposa juntos. A fêmea não pode se aproximar do homem, nem o macho da mulher. Assim, se a imagem e o anjo estão unidos um ao outro. Não pode haver nenhum risco ao homem ou à mulher. Aquele que sai do mundo e portanto não pode mais ser detido pelo fato de ter estado no mundo. Evidentemente, está acima do desejo e do medo. Ele domina. É superior inveja. Se vêem, eles o apanham e sufocam um. E como este será capaz de escapar dos grandes poderes? Como será capaz de? Alguns dizem, temos fé, para que os espíritos imundos e os demônios. Pois, se tivessem o espírito santo, nenhum espírito imundo teria se agarrado a eles. Não tenha medo da carne nem a ame. Se a temeres, ela te dominará. Se amares, ela te devorará e paralisará. Ou se está neste mundo, na ressurreição ou no local intermediário. Deus me livre de encontrar-me lá. Neste mundo existe o bem e o mal. As coisas boas do mundo não são boas. E as coisas mais não são más. Porém, depois deste mundo, existe mal que realmente é mal. O que é chamado de um meio. O lugar intermediário. É a morte. Enquanto se está neste mundo, é apropriado buscar-se a ressurreição. Para que, quando venhamos a despir-nos da carne, possamos encontrar o descanso e não caminhar no meio. Porque muitos se perdem no caminho. É melhor sair do mundo antes de pecar. Alguns nem querem nem podem. Outros não tiram proveito mesmo querendo. Pois eles não agiram de acordo. Eles acreditam. Torna os pecadores. E se não querem, a justiça vai se esquivar deles em ambos os casos e será sempre uma questão da vontade e não da ação. Um apostólico, numa visão, percebeu algumas pessoas fechadas numa casa em fogo, presos com flamejantes, deitados em chamas eles em fé. E eles disseram, poderão ser salvos. Eles não desejam isto. Receberam o castigo, que é chamado a escuridão. Porque a alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. É da água, do fogo e da luz que o filho da câmara nupcial veio a existir. O fogo é a crisma, a luz é o fogo. Não estou me referindo ao fogo que não tem forma, mas a um outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante e belo e que irradia beleza. A verdade não veio no mundo, mas veio em modelos e imagens. O mundo não receberá a verdade de qualquer outra forma. Há um renascimento e uma imagem do renascimento. Certamente é necessário nascer outra vez por meio da imagem. Qual delas? A ressurreição. A imagem deve levantar-se outra vez por meio da imagem. A câmara nupcial e a imagem devem entrar na verdade através da imagem e isto é a restauração. Não só aqueles que produzem o nome do pai, do filho e do espírito santo devem fazê-lo, mas aqueles que os produziram para ti. Se a pessoa não os adquire, o nome se estão também lhe será retirado. Porém a pessoa recebe a unção do poder da cruz. Este poder os apóstolos chamaram a direita e a esquerda. Pois esta pessoa não é mais um cristão, mas Cristo. O Senhor fez tudo num mistério, um batismo, uma crisma, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. Ele disse, vim fazer as coisas abaixo como as coisas acima, e as coisas fora como aquelas dentro. Vim para uni-las no lugar. Aqui por meio de modelos. Aqueles que dizem, existe um homem celestial e existe outro acima dele, estão enganados. Porque é o primeiro destes dois homens celestiais, aquele que se manifesta, que é chamado aquele que está abaixo. E aquele a quem pertence ou oculto é supostamente o que está acima dele. Portanto, seria melhor dizerem, o interior e o exterior, e o que está fora de exterior. Por causa disto o Senhor chamou a destruição à escuridão exterior, não existe nada além dela. Ele disse, meu pai que está em segredo. Ele disse, entra em teu aposento, feche a porta e ora a teu pai que está em segredo e emite, aquele que está no interior de tudo. Mas o que está no interior de tudo é a plenitude. Mais interior do que ela não existe nada. É sobre isto que dizem, o que está acima deles. Antes do Cristo alguns saíram de um lugar no qual não conseguiam mais entrar e foram para onde não mais conseguiam sair. Então veio Cristo. Ele retirou aqueles que entraram e pôs para dentro os que saíram. Quando Eva ainda estava em Adão a morte não existia. Quando ela se separou dele a morte passou a existir. Se ele entrar outra vez e alcançar o seu ser primordial, a morte deixará de existir. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, ó Senhor? E me sei outras. Foi na cruz que ele disse estas palavras, porque havia deixado aquele lugar. Que foi gerado através dele que de Deus. O dos mortos. Para ser, mas agora perfeito. Carne, mas isto é a verdadeira carne. Não é verdade, mas só uma imagem do verdadeiro. Uma câmara nupcial não é para os animais, nem para os escravos, nem para as mulheres violadas. Mas é para os homens livres e virgens. Somos realmente engendrados outra vez pelo Espírito Santo. Mas somos engendrados pelo Cristo nos dois. Somos ungidos por meio do Espírito. Quando somos engendrados somos unidos. Ninguém pode ver-se na água ou num espelho sem luz. Tampouco podes ver-te na luz sem água ou espelho. Por esta razão, é apropriado batizar nos dois. Na luz e na água. Pois bem, a luz é a crisma. Havia três lugares específicos para sacrifício em Jerusalém. O que estava voltado para o poente era chamado de o sagrado. Outro, voltado para o sul, era chamado de o santo do santo. O terceiro, voltado para o nascente, era chamado o santo dos santos. O lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. O batismo é o edifício sagrado. A redenção é o santo do santo. E a câmara nupcial o santo dos santos. O batismo inclui a ressurreição e a redenção. A redenção ocorre na câmara nupcial. Mas a câmara nupcial ocorre naquele lugar que é superior ao túnel. Encontrará são aqueles que oram Jerusalém. Jerusalém. Aqueles chamados o santo dos santos. O véu foi rasgado câmara nupcial exceto a imagem acima. Por esta razão seu véu rasgou-se de alto a baixo. Pois era apropriado que alguns de baixo fossem para cima. Os poderes não vêm aqueles que estão vestidos com a luz perfeita e, por isto, não podem detê-los. A pessoa pode vestir-se sacramentalmente com esta luz na união. Se a mulher não tivesse se separado do homem, ela não morreria com o homem. Sua separação tornou-se o começo da morte. Por isto o Cristo veio, para reparar a separação que houve no princípio e unir os dois outra vez. E para dar vida àqueles que morreram devido à separação, unindo-os de novo. Mas a mulher unisse a seu marido na câmara nupcial. Na verdade, aqueles que foram unidos na câmara nupcial não mais serão separados. Portanto, Eva separou-se de Adão porque não foi na câmara nupcial que ela se uniu a ele. A alma de Adão chegou à existência por meio de um sopro. O companheiro de sua alma é o espírito. Sua mãe é a coisa que lhe foi dada. Sua alma foi lhe tomada e substituída por um espírito. Quando ele estava unido ao espírito, pronunciou palavras incompreensíveis aos poderes. Eles o invejaram parceiro espiritual escondido oportunidade somente para eles câmara nupcial para que Jesus apareceu. Jordão, a plenitude do reino dos céus. Ele que foi engendrado antes de todas as coisas foi engendrado novamente. Ele que foi ungido outrora foi ungido novamente. Ele que tinha sido redimido, redimiu outros por sua vez. Realmente, um mistério deve ser dito. O pai de todas as coisas uniu-se com a virgem que havia descido. E o fogo brilhou para ele naquele dia. Ele apareceu na grande câmara nupcial. Portanto, seu corpo passou a existir naquele dia. Deixou a câmara nupcial como alguém que veio à existência por meio do noivo e da noiva. Desta forma, Jesus estabeleceu todas as coisas nela por meio deles. É conveniente que cada um dos discípulos entre em seu repouso. Adão veio a ser por meio de duas virgens, do Espírito e da terra virgem. O Cristo, portanto, nasceu de uma virgem para retificar a queda que houve no princípio. Existem duas árvores crescendo no paraíso. Uma sustenta animais e a outra sustenta homens. Adão comeu da árvore que nutria animais. Ele tornou-se um animal e produziu animais. Por esta razão os filhos de Adão adoram animais. Árvore e fruto é aumentado. Comeu o fruto da nutria homens. Homem. Deus criou um homem. Os homens criaram Deus. É dessa maneira que são as coisas no mundo. Os homens criam deuses e adoram a sua criação. Seria apropriado que os deuses adorassem os homens. Certamente a realização de um homem depende de sua habilidade. Por isto referimos-nos às suas realizações como suas habilidades. Entre suas realizações encontram-se seus filhos. Eles têm sua origem num momento de repouso. Portanto, suas habilidades determinam o que ele pode realizar. Mas este repouso mostra-se evidente nos filhos. Isto se aplica diretamente à imagem. Aqui está o homem feito de acordo com a imagem realizando coisas com sua força física. Mas produzindo seus filhos com facilidade. Neste mundo, os escravos servem os livres. No reino dos céus, os livres vão cuidar dos escravos. Os filhos da câmara nupcial vão cuidar dos filhos do casamento. Os filhos da câmara nupcial têm um só nome repouso. De modo geral, eles não precisam tomar nenhuma outra forma porque têm a contemplação. São numerosos nas coisas as glórias. Aqueles descem a água. Saem da água. Vão consagrar aqueles que têm em seu nome. Pois ele disse, assim devemos cumprir toda a justiça MT. Aqueles que dizem que devem morrer primeiro para depois ressuscitar estão enganados. Se eles não receberem primeiro a ressurreição enquanto estiverem vivos, quando morrerem não receberão nada. Assim também, quando falam sobre o batismo dizem, o batismo é uma grande coisa. Pois se as pessoas o receberem viverão. Felipe, o apóstolo, disse José, o carpinteiro, plantou um jardim porque precisava de madeira para seu ofício. Foi ele que fez a cruz das árvores que plantou. Sua própria descendência ficou pendurada naquilo que ele plantou. Sua descendência foi Jesus, e o plantio foi a cruz. Mas a árvore da vida está no meio do jardim. Porém é da oliveira que recebemos a crisma, e da crisma a ressurreição. Este mundo é um devorador de cadáveres. Todas as coisas que se comem nele também morrem. A verdade alimenta-se da vida. Portanto, ninguém nutrido pela verdade morrerá. Foi daquele lugar que Jesus veio e trouxe alimento. Aos que desejavam ele deu vida para que eles não morressem. Deus um jardim. O homem jardim. Existem e de Deus. As coisas que estão no eu desejo. Este jardim é o lugar em que me dirão, como a isto ou não como aquilo, da maneira que desejares. No lugar em que comerei todas as coisas está a árvore do conhecimento. Aquela matou Adão. Mas aqui a árvore do conhecimento faz com que o homem viva. A lei era a árvore. Ela tem o poder para outorgar o conhecimento do bem e do mal. Ela nem o removeu do mal, nem o colocou no bem, mas criou a morte para aqueles que comiam dela. Pois quando ele disse, tome isto, não coma aquilo, isto foi o começo da morte. A crisma é superior ao batismo, pois foi a partir da palavra crisma que fomos chamados de cristãos. E certamente não por causa da palavra batismo. E é por causa da crisma que o Cristo recebeu seu nome. Porque o Pai ungiu o Filho, o Filho ungiu os apóstolos, e os apóstolos, nos ungiram. Aquele que foi ungido tem tudo. Ele tem a ressurreição, a luz, a cruz e o Espírito Santo. O Pai deu-lhe isto na câmara no pcial, ele meramente aceitou a dádiva. O Pai estava no Filho e o Filho no Pai. Isto é o reino dos céus. O Senhor falou bem. Alguns entraram no reino dos céus rindo, e saíram porque um cristão. E logo que desceu a água ele veio tudo deste mundo. Porque é um pouco, mas cheio de menosprezo por este reino dos céus. Se ele despreze o desdém um pouco sairá rindo. Assim é também com o pão e o cálice de óleo, apesar de haver outro superior a estes. O mundo foi criado por engano. Porque aquele que o criou queria fazê-lo imperecível e imortal. Ele não conseguiu realizar o seu desejo, pois o mundo nunca foi imperecível. E tampouco aquele que fez o mundo. Porque as coisas não são eternas, mas os filhos são. Nada será capaz de tornar-se eterno se não se tornar primeiramente um filho. Mas, ele que não tem a habilidade de receber, não será muito mais incapaz de dar. O cálice da oração contém vinho e água, já que foi indicado para o tipo de sangue com o qual se realiza a ação de graça. Ele está pleno do Espírito Santo e pertence ao homem inteiramente perfeito. Quando o bebermos deste cálice, receberemos o homem perfeito. A água viva é um corpo. Precisamos vestir-nos com o homem vivo. Portanto, quando ele está prestes a dizer a água, despe-se para vestir-se com o homem vivo. Uma cavalo procria um cavalo. Um homem gera um homem. Um Deus faz surgir um Deus. Compare o noivo e a noiva. Eles vieram do. Nenhum judeu existiu. E dos judeus. Cristãos, estes são referidos como o povo escolhido de, o verdadeiro homem, o filho do homem e a semente do filho do homem. Esta raça verdadeira é renomada no mundo em que os filhos da Câmara Nupcial moram. Enquanto neste mundo a união é entre marido e mulher, um exemplo de força complementada pela fraqueza. No reino e um eterno, a forma de união é diferente, apesar de nos referirmos as duas pelo mesmo nome. Porém, existem outros nomes. Eles são superiores a todos os nomes indicados e são mais fortes do que o forte. Pois, quando ocorre uma demonstração de força, aparecem aqueles que se distinguem pela força. Estas coisas não são separadas, sendo ambas esta a única coisa. Isto é aquilo que não será capaz de se elevar acima do coração de carne. Não é preciso que aqueles que têm tudo conheçam a si mesmos. Alguns, de fato, que não conhecem a si mesmos, não serão capazes de gozar do que possuem. Não só serão incapazes de deter o homem perfeito, mas não serão capazes de vê-lo, pois, se o virem, irão detê-lo. Não há outro meio para uma pessoa adquirir esta qualidade, exceto vestindo a luz perfeita e tornando-se também luz perfeita. Aquele que a tiver vestido entrará. Quem recebe tudo deste lado será capaz daquele lugar, mas vai ao meio como imperfeito. Somente Jesus sabe o fim desta pessoa. O sacerdote é inteiramente santo, até mesmo o seu corpo. Pois, se tomar o pão, o consagrará. Ele consagrará o cálice e tudo mais que receber. Assim, como não vai consagrar o corpo também. Ao aperfeiçoar a água do batismo, Jesus a esvaziou da morte. Assim descemos a água, mas não baixamos a morte para que não sejamos vertidos no espírito do mundo. Quando aquele espírito sopra, ele traz o inverno. Quando o espírito santo sopra, chega o verão. Aquele que tem o conhecimento da verdade é um homem livre. Porém o homem livre não peca, pois aquele que peca é escravo do pecado ju. A verdade é a mãe, o conhecimento o pai. Aqueles que pensam que o pecado não se aplica a ele são chamados de livres pelo mundo. Conhecimento da verdade torna estas pessoas meramente arrogantes, que é o que as palavras os tornam livres significam. Isto lhes dá um sentimento de superioridade sobre todo o mundo. Mas o amor constrói com o... Na verdade, aquele que, por meio do conhecimento, é realmente livre, torna-se um escravo, devido ao amor por aqueles que não foram ainda capazes de alcançar a liberdade do conhecimento. O conhecimento torna-os capazes de serem-se livres. O amor nunca chama algo de seu, ele possui. Ele nunca diz, isto é seu ou isto é meu, mas, tudo isto é seu. O amor espiritual é vinho e fragrância. Todos que com ele se ungem se deleitam nisto. Enquanto aqueles que foram ungidos estiverem presentes, os que estão por perto, também se aproveitam da fragrância. Porém, quando os que foram ungidos com o ungüento se retirarem, deixando-os, então aqueles que não foram ungidos, mas estavam meramente por perto, permanecerão em meio ao seu mau ador. O samaritano não deu ao homem ferido nada mais do que vinho e óleo. Isto nada mais é do que um ungüento, que cura as feridas, pois o amor cobre inúmeros pecados. As crianças que uma mulher dá à luz se parecem com o homem que a ama. Se o seu marido a ama, então eles se parecem com seu marido. Se este for um adúltero, então elas se parecerão com o adúltero. Com frequência, se uma mulher adúltera se deita com seu marido por conveniência, enquanto seu coração está com o amante, com quem ela geralmente tem relações, a criança que ela terá nascerá parecendo-se com o adúltero. Portanto, vós que viveis com o Filho de Deus, não ameis o mundo, mas sim o Senhor, para que os filhos que vierdes a engendrar não se parecem com o mundo, mas com o Senhor. O ser humano tem relação sexual com o ser humano. O cavalo com o cavalo. Um jumento com o jumento. Membros de uma raça geralmente se associam com pessoas da mesma raça. Assim o espírito se mistura com o espírito, o pensamento se relaciona com o pensamento, e a luz compartilha com a luz. Se nasceres como um ser humano, será um ser humano que te amará. Se te tornares um espírito, será o espírito que se unirá a ti. Se te tornares pensamento, será o pensamento que se associará contigo. Se te tornares luz, é a luz que compartilhará contigo. Se te tornares um daqueles que pertencem ao alto, são aqueles que pertencem ao alto que repousarão em ti. Se te tornares um cavalo, um jumento, um touro, um cão, uma ovelha ou qualquer outro animal que estão fora ou embaixo, então, nenhum ser humano, espírito, pensamento ou luz será capaz de amar-te. Nem os que pertencem ao alto nem os que pertencem ao interior serão capazes de repousar em ti, e não terás parte deles. Aquele que é escravo contra o seu desejo será capaz de tornar-se livre. Aquele que se tornou livre devido ao favor de seu mestre, e depois vendeu-se como escravo novamente, não será mais capaz de ser livre. A agricultura no mundo requer a cooperação de quatro elementos essenciais. A colheita será reunida no celeiro somente se houver a ação natural da água, da terra, do vento e da luz. A agricultura de Deus, da mesma forma, é baseada em quatro elementos fé, esperança, amor e conhecimento. A fé é terra em que fincamos raiz. A esperança é a água por meio da qual somos nutridos. Amor é o vento por meio do qual crescemos. O conhecimento, então, e a luz, por meio da qual amadurecemos. A graça existe de quatro maneiras. Mas ela é nascida da terra, é celestial, do mais alto céu, no bem-aventurado é aquele que em nenhuma ocasião causou a uma alma. Esta pessoa é Jesus Cristo. Ele foi a toda parte e não prejudicou ninguém. Portanto, bem-aventurado é aquele que age desta forma, porque é um homem perfeito. Pois a palavra nos diz que este tipo de homem é difícil de encontrar. Como seremos capazes de realizar uma coisa tão nobre? Como esta pessoa dará consolo a todos? Acima de tudo, não é apropriado causar tristeza a ninguém, seja importante ou modesto, crente ou sem crença, dando, então, consolo somente àqueles que se comprasem em boas ações. Alguns acham vantajoso proporcionar auxílio aos que fazem o bem. Aquele que faz boas ações não pode auxiliar tais pessoas, pois não se apega ao que gosta. Porém, é incapaz de causar tristeza, já que não aflija ninguém. Na verdade, aquele que faz o bem, às vezes, causa tristeza aos outros, não que seja sua intenção fazer isto. Ao contrário, é a própria maldade dos outros que é responsável pela tristeza que sentem. Aquele que tem as qualidades do homem perfeito confere alegria aos bons. Algumas pessoas, no entanto, sentem-se terrivelmente aflitas com tudo isto. Havia um chefe de família que tinha todas as coisas imagináveis. Filhos, escravos, gado, cachorros, porcos, milho, cevada, palha, pastagens, carne e bolotas. Ele era, porém, uma pessoa sensata e conhecia o alimento de cada um. Servia pão às crianças. Servia farinha aos escravos e... Lançava cevada, palha e capim ao gado. Dispensava ossos aos cachorros e bolotas e lavagem aos porcos. O mesmo ocorre com o discípulo de Deus se ele for uma pessoa sensata compreende as necessidades do discipulado. As formas corporais não o enganarão e ele examinará a condição da alma de cada um falando de acordo. Existem muitos animais no mundo que se apresentam de forma humana. Quando o discípulo os identifica, lança bolotas aos porcos, cevada, palha e capim ao gado, ossos aos cães. Aos escravos proporcionará somente as lições elementares. As crianças oferecerá a instrução completa. Existe o filho do homem e o filho do filho do homem. O Senhor é o filho do homem. E o filho do filho do homem é aquele que cria por meio do filho do homem. O filho do homem recebe de Deus a capacidade para criar. Ele também tem a capacidade para gerar. Aquele que recebeu a habilidade para criar é uma criatura. Aquele que recebeu a habilidade para gerar é um descendente. Aquele que cria não pode gerar. Aquele que gera não tem o poder de criar. É dito, no entanto, aquele que cria gera. Mas, a sua denominada prole é meramente uma criatura. Por causa da do nascimento, eles não são seus descendentes mas. Aquele que cria trabalha abertamente e é visível. Aquele que gera o faz em privacidade, ficando escondido, já que imagem. Da mesma forma, aquele que cria o faz abertamente. Mas, o que gera engendra os filhos em privacidade. Ninguém pode saber quando o marido e a esposa tem relações sexuais, a não ser os dois. Realmente, o casamento no mundo é um mistério para os que assumiram uma esposa. Se existe uma qualidade oculta no casamento da corrupção, maior ainda será o verdadeiro mistério do matrimônio não profanado. Ele não é carnal mas puro. Não pertence ao desejo mas à vontade. Não pertence à escuridão nem à noite, mas ao dia e à luz. Quando um casamento está aberto ao público, tornou-se prostituição. E a noiva faz o papel de prostituta não só quando é inseminada por outro homem, mas ainda quando sai de seu quarto e é vista. Ela só deve mostrar-se a seu pai, sua mãe, ao amigo do noivo e aos filhos do noivo. A estes é permitida entrar todos os dias na câmara nupcial. Aos outros resta simplesmente ansiar por ouvir a voz da noiva e deleitar-se com seu bálsamo. Eles que se alimentem das migalhas que caem da mesa, como os cães. O noivo e a noiva pertencem à câmara nupcial. Ninguém poderá ver o noivo e a noiva, a menos que tornezem um com eles. Quando Abrão que ele veria o que devia ver, ele cortou a carne do prepúcio, ensinando-nos que é apropriado destruir a carne. A maior parte das coisas no mundo, enquanto suas partes internas estão ocultas, ficam de pé e vivem. Se são reveladas, morrem. Como é ilustrado pelo homem invisível enquanto os intestinos do homem estão escondidos, o homem está vivo. Quando seus intestinos são expostos e saem de dentro dele, o homem morre. O mesmo ocorre com a árvore enquanto a raiz está escondida e ela brota e cresce. Se suas raizes são expostas, a árvore seca. Assim ocorre com todo o nascimento no mundo, não só com o revelado, mas também com o oculto. Porque enquanto a raiz da maldade está escondida, esta permanece forte. Mas quando é reconhecida ela se dissolve. Quando é revelada ela morre. É por isto que a palavra disse o machado já está posto a raiz das árvores MT. Ele não só cortará, o que é cortado brota outra vez. Mas o machado penetra profundamente até trazer a raiz para fora. Jesus arrancou inteiramente a raiz de todas as coisas, enquanto outros só o fizeram parcialmente. Quanto a nós, que cada um cava em busca da raiz do mal que está dentro de si. E que ela seja arrancada do coração de cada um pela raiz. Ela será arrancada se nós a reconhecermos. Mas se a ignorarmos, o mal se enraizará em nós e produzirá seus frutos em nosso coração. Ele nos dominará. Seremos seus escravos. Ele nos mantém cativos, para que façamos o que não queremos e não façamos o que queremos. Ele é poderoso porque nós não o reconhecemos. Enquanto existe permanece ativo. A ignorância é a mãe de todos os pegemales. A ignorância resultará na morte. Porque aqueles que vivem na ignorância não foram, não são nem serão. Será perfeito quando toda a verdade for revelada. Porque a verdade é como a ignorância enquanto está escondida repousa em si mesma. Mas quando é revelada e reconhecida, passa a ser louvada porque é mais forte do que a ignorância e o erro. Ela dá liberdade. A palavra disse, se conhecerdes a verdade, a verdade vos libertará Ju. A ignorância é uma escrava. Conhecimento é liberdade. Se conhecermos a verdade, encontraremos os frutos da verdade dentro de nós. Se nos unirmos com ela, nos trará plenitude. No momento temos as coisas manifestadas da criação. Dizemos, os fortes que são tidos em autoestima são grandes indivíduos. E os fracos que são desprezados são os obscuros. Contraste esta. Situação com as coisas manifestas da verdade elas são fracas e desprezadas. Enquanto as coisas ocultas são fortes e tidas em autoestima. Os mistérios da verdade são revelados, ainda que por meio de modelos e imagens. A câmara nupcial, no entanto, permanece oculta. É o santo do santo. O véu inicialmente ocultava a forma como Deus controla a criação. Mas quando o véu é rasgado e as coisas interiores são reveladas, esta casa ficará desolada. Ou melhor, será destruída. E toda a deidade inferior fugirá daqui, mas não para os santos dos santos. Porque não será capaz de se misturar com a luz pura e com a plenitude perfeita. Mas para baixo das asias da cruz e debaixo de seus braços. Esta arca será sua salvação quando o enchente das águas surgir sobre eles. Se alguns pertencem à ordem sacerdotal, serão capazes de retirar-se para dentro do véu com o sumo sacerdote. Por esta razão o véu não se rasgou somente no alto, pois neste caso estaria aberto somente para os do alto. Nem foi rasgado somente embaixo, pois neste caso teria sido revelado somente para os de baixo. Mas foi rasgado de alto a baixo. Aqueles acima abriram para nós as coisas abaixo, para que pudéssemos penetrar o segredo da verdade. Isto realmente é o que é atido em alta consideração e que é forte. Iremos lá por meio de modelos inferiores e formas de fraqueza. Eles são realmente inferiores quando comparados com a glória perfeita. Há uma glória que ultrapassa a glória e um poder que ultrapassa o poder. Portanto, as coisas perfeitas se abriram para nós, juntamente com as coisas ocultas da verdade. O santo dos santos foi revelado, e a câmara nupcial nos convida a entrar. Enquanto ela estiver escondida, a fraqueza é realmente ineficaz. Pois ela não foi removida do ramago da semente do Espírito Santo. Eles são escravos do mal. Mas, quando ela for revelada, então, a luz perfeita vai brilhar sobre todos. E todos os que estiverem em seu bojo receberão a crisma. Então, os escravos serão libertados, e os cativos serão resgatados. Toda planta que meu pai que está nos céus não tiver plantado será arrancada em ter. Aqueles que estiverem separados se unirão e serão preenchidos. Quem entrar na câmara nupcial vai acender a luz, porque assim como nos casamentos que são acontece à noite. Aquele fogo só de noite é apagado. Mas, por outro lado, os mistérios daquele casamento são aperfeiçoados de dia e sob a luz. Nem aquele dia nem sua luz jamais terminam. Se alguém tornar-se um filho da câmara nupcial, este receberá a luz. Se alguém não recebê-la enquanto estiver aqui, não será capaz de recebê-la no outro lugar. Quem receber aquela luz não será visto, nem poderá ser detido. E ninguém será capaz de atormentar uma pessoa como aquela, mesmo quando ela estiver vivendo no mundo. E também, quando se retirar do mundo, ela já terá recebido a verdade em imagens. O mundo tornou-se o reino e um eterno, porque o reino eterno é a plenitude para ela. E isso ocorre desta forma revelado a ela sozinha, não escondido na escuridão e à noite, mas escondido num dia perfeito e sob a luz sagrada.